o canal nataniel almeida o canal que mais cresce com vocês aqui é muito mais emoção no seu coração curta comente compartilhe e vamos juntos escrever essa história de sucesso o 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 Um homem mais que não ganhou, um homem mais que não ganhou, um homem mais que não ganhou. Eu tô vivendo, tô vivendo, tô vivendo e estou com a chuva Eu vivo no barco e no brigo, até na tarde na cama Eu vou se dar um vídeo de mama, aqui eu tô vivendo, tô vivendo Eu tô vivendo, eu tô vivendo Porraqueira que acabou, com a mamãe que acabou Com a mamãe que acabou, tá com a boca pra se deixar Eita, trem bom demais da conta Que muita alegria, muita animação Invadindo o seu coração Vocês que estão ligados no canal Nathanael Almeida, curta, comente, compartilhe E vamos juntos escrever essa história de sucesso Se você ainda não é inscrito, inscreva-se Música 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 Música